O pedágio nas rodovias de São Paulo é tema de debate na campanha eleitoral iniciada nesta semana para o governo do Estado. O reajuste anual foi feito no dia 1º em todas as rodovias estaduais. Os principais candidatos a governador fazem propostas sobre essa questão. Este é o primeiro feriado que o motorista paga mais caro as tarifas de pedágio nas rodovias do Estado de São Paulo. O reajuste varia entre 4,17% e 5,21%, dependendo de quando a estrada foi entregue à iniciativa privada. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, as 10 melhores rodovias do país estão no Estado de São Paulo. Os números da Secretaria dos Transportes mostram que a qualidade das estradas tem reflexo na segurança do motorista. Em 1999, a cada 100 mil veículos que passaram pelas estradas paulistas, 685 se envolveram em acidentes. Em 2008, esse número caiu para 434. O aumento do preço do pedágio virou debate na campanha eleitoral do Estado. O candidato Aloysio Mercadante, do PT, critica o valor dos pedágios estaduais e diz que vai mexer nos contratos das concessionárias. Podemos prorrogar o prazo de vigência dos contratos vinculado à redução das tarifas e, progressivamente, nós vamos substituir o sistema de praça de pedágio pelo sistema semelhante ao Sem Pará, como existe na Europa, Estados Unidos e Japão, que você só paga pelo quilômetro efetivamente rodado. É um absurdo o que está acontecendo em São Paulo hoje. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, defende o modelo de pedágio das estradas paulistas e diz que vai corrigir algumas distorções. O modelo nosso de concessão é um modelo justo, porque você inclui no preço do pedágio a manutenção das estradas, inclui o atendimento ao usuário, inclui investimentos, inclui pagamento de ônus para o governo para ele poder atender as outras 30 mil quilômetros de rodovias que não são pedagiadas. Caso a caso, nós vamos analisar. Pode ter caso de alguém estar passando no local onde ele utiliza um trecho menor e paga a tarifa cheia. Nesses casos, nós vamos avaliar e procurar corrigir. Já Fábio Feldman, candidato do PV, defende uma mudança no modelo de cobrança porque acha que o valor está desproporcional à renda do usuário. Nós montamos um grupo de trabalho que vai discutir o que? Primeiro, o método de fixação de valor de pedágio. E um dos principais objetivos desse grupo é verificar se com o uso da tecnologia eu não posso, inclusive, fixar o valor em função do uso da rodovia e não apenas aquele uso por um pedaço, que é o pedaço de rodovia relativo ao pedagiamento. O candidato do PP, Celso Russomano, afirma que também vai rever os contratos com as concessionárias que, segundo ele, tem um lucro exagerado. Nós vamos rever os contratos para abaixar essa lucratividade das empresas concessionárias. Nós queremos tirar o imposto de cima do pedágio para abaixar o pedágio e depois nós vamos fiscalizar as estradas. Então, nós vamos ver os contratos com o pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço.